Rapaziada, depois do sucesso que foi o robô das minas, o robô do jogo do Mines, eu resolvi criar para vocês de maneira 100% gratuita um robô para você lucrar através do jogo do pênalti, é isso mesmo, você vai copiar e colar as entradas e vai ganhar dinheiro. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruni aqui nesse canal, eu ajudo pessoas a ganharem dinheiro na internet através de aplicativos, sites e várias outras estratégias, então se você é novo aqui, eu convido você a vir fazer parte da família para você lucrar com a gente, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo para você se inscrever no nosso canal, aproveita também e clica no sininho da notificação porque assim você recebe os vídeos em primeira mão. Galerinha, é isso mesmo, eu criei um robôzinho para você conseguir lucrar com o jogo das minas, onde eu já trouxe ele aqui algumas vezes no canal, já tem centenas de pessoas lá dentro, são mais de 400 pessoas se eu não me engano, que estão conseguindo lucrar, ter bons resultados através desse robôzinho e agora também vim disponibilizar para você de maneira 100% gratuita o robô do pênalti. Lá dentro desse site que a gente indica, lembrando que o robô, a gente disponibiliza ele 100% gratuito, você só precisa ter uma conta no Telegram, lá o robôzinho vai disparar os sinais, você copia e cola lá dentro do site que a gente indica, o site ele possui vários jogos, lembrando que o site para você jogar, você precisa colocar uma grana, você vai multiplicar a sua grana, então assim, é um jogo, existe risco de perca se não entre, se você for menor de 18 anos, só que se você seguir os sinais, a chance de você ganhar, ela é muito maior, ela é uma chance de mais de 90%, isso não quer dizer que você não tem que ter uma gestão de risco, então lembrando que o robô não faz nenhum milagre, você copia os sinais, porém você tem que ter a gestão de banca para você poder lucrar, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui na tela do meu celular, passo a passo, como que você vai ter acesso ao nosso robô e como que você vai fazer o procedimento para você poder jogar, vou te ensinar na prática aqui, vou te mostrar que funciona de verdade, é só você realmente copiar e colar. Vamos lá galera, então é o seguinte, já estou compartilhando com vocês aqui, esse daqui é o nosso robôzinho do Telegram, lembrando que isso aqui é um canal de Telegram, que você se inscreve lá dentro, o link ele vai estar aqui na descrição e nos comentários para você entrar, a gente sabe que tem o embrólio aí do Telegram no Brasil, então se você estiver com problemas para acessar o Telegram, baixa uma VPN, eu recomendo a ProtonVPN, é só você colocar no Google ProtonVPN, baixa, é 100% gratuita e você consegue utilizar, como se você estivesse usando, por exemplo, lá dos Estados Unidos e aí o Telegram funciona normal para você. Esse daqui é o nosso grupo, você vai se inscrever aqui, é totalmente de graça e aí você tem que se inscrever no site que a gente indica aqui, em cada sinal, reparem, cadastra esse aqui, você vai clicar em um desses links aqui para você fazer o seu cadastro lá dentro da casa, do site e aí você vai fazer o depósito, efetuar um depósito, o valor mínimo é de R$30, recomendo que você utilize pelo menos R$50 para você poder fazer uma boa gestão de banca, quando você fizer o seu cadastro dentro do site, basta você voltar aqui dentro do robôzinho e você clicar aqui para você abrir diretamente dentro do jogo, e aí você já pode começar a copiar e colar os sinais. Então aqui você vai reparar que cada sinalzinho desse, ele dura mais ou menos 3 minutos, os sinais são disparados 24 horas por dia, então você vai ter acesso a 24 horas de sinais aqui dentro do nosso robôzinho, e cada sinal, como eu havia falado para vocês, são 3 entradas, são 3 batidas de pênalti, lembrando que são 3 cantos, você tem o direito, o esquerdo e o superior, então assim, nem sempre vai bater de primeira, vou explicar para vocês direitinho aqui na prática para você entender, às vezes a pessoa vai testar e vai falar, ah, mas não funcionou, não bateu, não deu certo, porque não vai bater de primeira, então por isso que você tem que ter o gerenciamento, vou mostrar para vocês aqui na prática, pegando o sinal, esse daqui é o joguinho do pênalti que a gente vai estar utilizando, beleza? A entrada mínima aqui é do valor de 5 reais, você tem que ter pelo menos 5 reais para você dar uma entrada, e eu vou estar usando 10 reais aqui, estou com uma banquinha aqui de 938 reais para a gente brincar, então são 15,55, essa daqui está válida até 15,56, vou esperar uma entrada aqui para mostrar para vocês aqui na prática, tudo certinho, tudo bonitinho, porque eu sei que tem muita gente que está iniciando nesse mercado, e não sabe muito bem como é que funciona, então vamos esperar o próximo sinal que eu vou explicar para vocês na prática. Beleza, rapaziada, acabou de sair um sinal fresquinho aqui para a gente, uma entrada, então o primeiro a gente vai bater aqui no canto direito, o segundo no canto superior, e o terceiro a gente vai bater no canto esquerdo, e essa entrada é válida até as 15,59, então vamos correr para a gente pegar aqui, vou colocar 10 reais, como eu falei para vocês, talvez não bate de primeira, mas a gente tem algumas tentativas e você vai entender o porquê, mesmo que eu perca algum dinheiro, eu vou recuperar, então vamos lá, vou bater aqui o primeiro no canto direito, entradinha de 10 reais, vocês vão entender aqui direitinho como é que funciona, vamos bater a primeira aqui no canto direito, vamos lá, beleza, goleiro pegou, perdi 10 reais, não tem problema, vou continuar nessa mesma entrada aqui, vou bater mais uma no canto direito para a gente tentar novamente, vamos lá, vou bater aqui no canto direito, beleza, dessa vez foi, para a gente defender, está pedindo para a gente ficar no meio do gol, então olha só, está pedindo para pegar aqui no meio do gol, vamos tentar, olha só, bateu, já bateu aqui, então se eu quiser retirar, eu já estou multiplicando meu dinheiro por 3,84, galera, dá para tirar o lucro aqui, só que eu vou tentar pegar a outra entrada aqui que está pedindo a terceira, que é aqui no canto esquerdo, então vamos lá, vamos ver se bate, beleza, o goleiro pegou, então perdi mais uma aqui, não tem problema, vou tentar novamente, o sinal ainda está válido, beleza, então vou tentar pegar aqui, olha só, no canto direito, vamos bater mais uma, beleza, vamos tentar pegar em cima agora, olha só, bateu, e agora vamos pegar aqui no canto esquerdo, vamos ver se bate, beleza, bateu, 7,68, então vocês viram que eu perdi 3 entradas, então se eu clicar aqui no cifrão para fazer o saque, reparem, eu vou estar recolhendo aqui, 76,80 reais, então você vai ver que mesmo eu tendo perdido 30 reais, eu obtive um lucro de mais de 76 reais, ou seja, eu recuperei tudo aquilo que eu perdi nas primeiras entradas, e ainda obtive o meu lucro, então isso é que é gestão de banca, você precisa ter um capital ali, para você poder gerir direitinho, porque não vai bater de primeira, então o robô ele te manda os sinais aqui, tudo certinho, só que não vai bater de primeira, você precisa ter a gestão, porque quando você acertar, você vai multiplicar o seu dinheiro por 7, porque são 3 pênaltis por entrada, se você acertar as 3, você multiplica o seu capital por 7, de 10 você vai para 70, de 5 você vai para 35, que o mínimo são 5 reais, entendeu? Então é dessa maneira que funciona, mesmo que você é 1, 2 ou 3, você consegue ter lucro da mesma forma, você viu que é simples, é fácil, é só você ter gestão e copiar e colar os sinais que não tem erro. Bom galerinha, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não perde seu tempo, não sei por quanto tempo eu vou deixar o robô de maneira gratuita para vocês, link na descrição dos comentários para você ter acesso ao nosso robô, e mais uma vez lembrando, você tem que colocar uma banca mínima de 30 reais para você poder jogar, eu recomendo um valor de pelo menos 50, para você fazer uma gestão legal, e também não é milagroso, se você não tiver gestão de banca, você não vai ganhar dinheiro, beleza? Um forte abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.